Dizem que o Siga la Luna é pura e simplesmente o maior evento da região centro e sul de Angola. E nós viemos comprovar se isso é uma verdade. Vamos embora! Sabe o significado da festa? Sim, sim, sim. O que significa Siga la Luna? Olha, para ser sincero, Siga, vamos lá seguir, Luna. Epa, vamos à Lua. Seguir... Seguir em frente. É seguir a Lua, não? Nós temos que seguir a Lua. E tu estás pronto para seguir a Lua agora? Eu já passei da Lua. Eu já estou na Lua. Até o sol, meu irmão. Esse batom é propositado. É. Sério? Sério. Para seguir a Lua. Para seguir a Luna. Dizem que o Siga la Luna é o maior evento da região centro e sul do país. Tu também achas disso? Concordo. É. Sério. Porque ele organiza umas festas muito boas. Concordo. Por quê? É só a festa, a quantidade de gente que está aqui. Sem dúvidas, 100%. É por isso que eu saí de onde fui, de Luanda, de Tocatéu, Lubango. Acredito que sim. Por quê? Já participei em muitas atividades dele e gosto de estar aqui. Eu ainda acredito que é o melhor da Angola. Melhor ambiente. A melhor junção de pessoas. Melhor tipo de música. Melhor tipo de bebida. Best, best. Qual acho que é o segredo do Triciú para ter essa gente aqui? O sucesso é ser bom líder, ter novas ideias. O evento é VIP. E o pessoal do Triciú. E o pessoal do Lubango gosta. Martinho. Dedicação, trabalho. E fazer com que as pessoas acreditem. Acho que o Triciú é uma pessoa top. Epa, não tem qual é o segredo, né? Mas, a primeira coisa é que ele já é conhecido. Agora, o papá, mamãe. Eu não sei. Ele tem um segredo muito forte, para ser sincero. Ela é um excelente organizador. Acho que nós acompanhamos a carreira dele desde muito tempo. Não tem como nós ter dúvida da sua excelente organização. O Triciú não faz pafleto, não vai na rádio, não vai na televisão. O que é que se passa com o Triciú, afinal? Não sei. O Triciú é mau. Triciú é mau. O Triciú é foda. É foda. Só não sei se o Triciú é foda porque dá ou porque recebe. Porque dá. O povo tá aqui pra receber, né? Com certeza. Tá deixando. Obrigado. Vamos embora, família. Nessa viagem pra Lua, quem vai ser exatamente o condutor é o Triciú. Tu confias no Triciú? Sempre confiei no Triciú. Tá sempre a inovar. Siga, a luna tá perfeito. Vamos morrer todos, pai. Vamos morrer todos. E não acaba agora. E não acaba agora. Mamãe na no copo. Sempre confiei com ele em mim. Por isso é que estamos juntos os anos todos. Triciú, olha. Há pessoas que dizem que o Lubang é um mercado difícil de se entrar. O Triciú tem a mesma apreciação. Foi. Não foi. Com nenhum mercado em Angola é fácil de entrar. Agora é preciso a gente conviver com as pessoas e perceber um bocado do mercado. O Lubang é um mercado que eu vejo muitas vezes. Às vezes venho passar férias aqui. Então tenho muitos amigos. Então eu tenho uma forma também de funcionar. Um bocado próprio. E que cada cidade que estou faça esse tipo de promoção. Não há nenhum flyer físico. Não há publicidade na televisão. E está assim cheio por acaso. A minha maior publicidade é o serviço da última festa. Quanto melhor o serviço. Eles prontos passam a outra cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí